Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gabriel Martinelli, em grande forma pelo Arsenal, vive a expectativa de bater um recorde na Premier Leag Arsenal, aproxima-se rapidamente do título da Premier Leag. E um dos destaques desta campanha histórica é Gabriel Martinelli. Com seis golos nos últimos seis jogos, Martinelli é o melhor marcador da equipa londrina na temporada com 13 golos marcados, e já pertence um dos dez brasileiros com mais gols na história do campeonato. Além disso, o atacante dos Luners, está a apenas dois de empatar na Inglaterra com outro brasileiro, o atacante do Liverpool Roberto Firmino, detentor do recorde de mais gols marcados por um brasileiro em uma edição do campeonato inglês, aos 15 anos da temporada 2017-18. Vilão da Liga Europa, eliminado pelo Sporting na última quinta-feira, Martinelli rapidamente mostrou o bom lado psicológico, e fez o primeiro gol na vitória do Arsenal por 4 a 1 sobre o Crystal Palace no domingo. Martinelli, disse que ficou feliz ao ser questionado sobre o momento, mas com a cabeça no lugar. Eu estou feliz agora. Não tem como o sentimento ser diferente. Conseguimos mais uma boa vitória, e jogamos um futebol eficiente. Meu pensamento está sempre no próximo jogo, nem sempre imagino o que pode acontecer antes. Claro que estou feliz com minhas atuações, com os números que conquistei, mas estou tentando fazer o meu trabalho para ajudar o coletivo. Assim, o jogador único aparece com naturalidade, afirmou o brasileiro. Confira a tabela do campeonato inglês, o Arsenal só voltará a campo após a marcação da FIFA, no dia 1º de abril, para enfrentar o Leeds United pela 29ª rodada do campeonato inglês.